Tá certo, uma ótima tarde para vocês aí do estúdio da RBC. Ainda tem um pouco mais de notícia aqui, Rafael. Olha só, a secretarista do Áudio e Saúde começou hoje a fazer a testagem de Covid-19 em crianças e adolescentes. A coleta está sendo feita até sábado no Pátio da PUC, próximo ao Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás. O teste está sendo realizado na modalidade Drive-Thru. Não precisa de agendamento, os menores apenas precisam estar acompanhados dos pais e ter o documento de identificação. É necessário também estar matriculada em uma escola. A Simone trouxe a filha de 4 anos para fazer o exame. Muito importante, porque a criança é muito vulnerável, né? E a gente não tem tanto controle igual o adulto tem, né? Então é mais complicado de segurar. Então é muito importante, sim. Foi uma ótima iniciativa. As crianças e adolescentes passam por uma triagem e só depois fazem o exame. Um teste rápido de sangue que identifica anticorpos, ou seja, se a pessoa teve contato ou não com o vírus da Covid-19. A amostra é coletada de um pequeno furo no dedo. Depois de 20 minutos, sai o resultado. O Miguel não segurou o choro na hora da picadinha. Já o João Felipe não achou tão dolorido. As outras crianças não precisam ter medo de vir fazer o teste, não? Não. Pode vir? Puts. A irmã mais velha também não. É bom, porque a gente fica calmo para poder descobrir se está ou não com Covid-19. O pai delas está contaminado, né? Então está em casa, isolado no quarto, mas eu quis trazer para poder ver se está tudo bem com eles. Eles não tiveram contato, mas a gente corre o risco, né? Em caso de resultado positivo, um novo teste rápido é realizado, de antígeno, com a coleta de amostra do nariz para confirmar o diagnóstico. Essa é a primeira vez que a Secretaria Estadual de Saúde realiza a testagem de crianças e adolescentes para a Covid-19. O objetivo é saber a prevalência do vírus entre esse público. Crianças e adolescentes representam 9% de todos os casos confirmados de Covid-19 em Goiás. A grande maioria nessa faixa etária, mesmo infectada, não apresenta sintomas. Então a gente precisa conhecer isso na nossa realidade local para poder adotar medidas de prevenção e controle mais específicas para essa faixa etária. Importante, né? Importante, né? Importante, né?